Passei agora na oração, quando nós descemos do jogo, eu passei para eles que nós não podemos ser descuidados da preparação física. Nós temos que trabalhar, amanhã descansa, terça-feira começa, em Porto Alegre com o Alexandre, lá o preparador físico, e Pedro Gonçalves com o professor Jean. Então nós temos que estar atento a tudo. E tanto em São Leopoldo que nós trabalhamos, tanto o Maninho trabalha lá, o Júnior Rocha trabalha lá na academia, o Edmar trabalha em Cachoeira do Sul, o Daniel Boia em Caranófos. Então, nós não podemos, nós temos tranquilidade sim, mas nós não podemos se dispersar do campeonato, achar que nós estamos com seis pontos do liderante e nós ganhamos alguma coisa. Muito pelo contrário. Nós agora, nós temos que, cada jogo, a equipe nossa vai ser mais visada, então eles vêm com mais cuidado. Então nós temos que estar mais bem trabalhados fisicamente e tecnicamente. Para isso também, na outra semana, semana não, mas na outra semana nós vamos fazer um trabalho, algum jogo amistoso.